Bom dia para todos, meu nome é Orutal e eu pertenço ao povo Teno Terraro. Nós estamos aqui na UDI Maracanã, nossa universidade indígena, e nesse momento estamos nos encontrando aqui, fazendo várias atividades. Estamos convocando várias instituições para que, numa ação conjunta, nós estamos idealizando a reforma do nosso patrimônio e a proteção desse patrimônio. Antigo Museu do Índio aqui, hoje na Universidade de Aldeia Maracanã. Então, nesse domingo 28, estamos convocando a sociedade, convocando os sindicatos, pelas organizações parceiras, para uma futura reforma. Estamos precisando, porque hoje, o estado em que está esse nosso patrimônio, que não é só indígena, é um patrimônio do povo brasileiro, um patrimônio da União, é, dizemos, eu tenho dito que é o retrato, é o retrato de como a questão indígena vem sendo tratada ao longo desses 519 anos de ocupação dessa Peça das Américas, que chama-se Brasil. Então, é importante a visita de todos. Caturral, Catuepó, Sandeco.